Música Projetado pelo escritório do arquiteto Francisco Ramos de Azevedo, o mais conceituado da época, o mercado municipal de São Paulo começou a ser erguido em 1928. Seu edifício de estilo neoclássico ocupa um espaço de 12.600 metros de área construída, com mais de 10 metros de pé direito. A estrutura surpreende com suas colunas e os vitrais que retratam o meio rural da década de 30. Este prédio foi construído para substituir o mercado velho, que ficava na rua 25 de março. Aqui, o visitante encontra produtos das mais diversas regiões do Brasil e até do mundo. Música Os corredores estão sempre assim movimentados. O consumidor perde o olhar diante de tantos convites e produtos. Assim é o Mercadão, mais que um espaço para compras, um passeio pela história da cidade. Música A senhora conhecia o mercado antes da reforma? Conheci. Conheci antes da reforma e agora conheço depois também, ficou muito bonito. Agora está uma maravilha. Tem de tudo que você imaginar, tem aqui. Pastel de bacalhau, excelente, povo bonito. Uma quer comer escolhidinho, outra quer pastel de bacalhau. Então, a gente comeu pastel de bacalhau. Principalmente o pastel de bacalhau, o bolinho de bacalhau, o famoso sanduíche de mortadela, né? Porque parece que é muito grande isso aí. E para quem quer fazer dieta é uma dificuldade danada, viu? Recomenda o passeio para o Brasil todo? Com certeza. Então, eu acho que o brasileiro tem que prestigiar mesmo as nossas coisas, porque o Brasil é mil. Com os investimentos e o sucesso das bancas, o mercado se transformou num grande ponto de encontro dos paulistanos e parada obrigatória para os turistas de todos os países. E o nosso tempero, nossos ingredientes, agradam o paladar do estrangeiro? Sim, agrada. Agrada como, por exemplo, picanha, né? Picanha com arroz birubiro, que é um arroz com ovos, bacon, batata palha, cebolinha. Aí, agrada muito, não esquece, basta muito e precisa falar no chope, né? Três dedos e colarinho e acabou. Baião de dois, o arrumadinho, o escondidinho, jabá na tabuinha. Apesar deles não terem muito conhecimento do que realmente é a nossa mortadela aqui no Brasil, muitos chegam, então a gente oferece degustações. Mas, então, eles ficam curiosos, provam e logo em seguida se apaixonam. Aqui o cliente pode abrir o produto, pode experimentar. Ah, é, o produto sempre fresquinho, o produto natural, o cara vê que cortou na hora. E pra quem pretende visitar o mercado municipal, anote aí o endereço. Rua da Cantareira, número 306, região central de São Paulo. O espaço funciona de segunda a sábado, das seis da manhã às seis da tarde. E aos domingos e feriados, das seis da manhã às quatro da tarde. A entrada é gratuita. De São Paulo, Carol Farias para o SENAC.